E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Marcos, tô trazendo mais tutorial de Unity 3D E dessa vez eu vou mostrar como fazer portas Vamos continuar a nossa série do jogo de terror, né? Vou ensinar como fazer uma porta Porta simplesinha Então eu modelei uma porta no SketchUp Que é essa aqui, né? Esses dois arquivos E eu tenho dois sons Um de uma porta abrindo e outro da porta trancada Eu vou deixar essa pastinha pra vocês baixarem E por hora a gente vai exportar pra Unity aqui Os 3D Models Então a porta aqui, só vou pegar esses dois sons E eu vou gastar pra minha pasta sons Primeira coisa que eu vou ter que fazer Clico no som, no primeiro do abrir porta Desmarco o 3D, dou um Apply No porta trancada, desmarco o 3D, dou um Apply Beleza A gente vai ver o nosso cenário aqui, ó Ele tá com a escala 0.03 Essas portas que eu modelei Elas são da mesma largura dessas portas aqui, né? Desses cantos de porta Então elas vão ficar com o mesmo tamanho 0.03 Nós vamos pegar a nossa porta Exportar pra Engine E vamos mudar o tamanho A escala 0.03 Aqui Aqui E aqui Pronto Essa é a nossa porta Claro, nós vamos ter que girá-la Porque ela Ela é pra ficar assim Mas tá bonitinha a porta, tá? Mais ou menos Só vamos baixar ela E deixar no canto Pronto Vamos dar um Play só pra ver como é que ela fica Então essa aqui é a porta Deixa eu ver É mais ou menos Depois a gente vai ajeitar isso aí Então Agora a gente vai pegar E criar uma dobradiça pra ela Cadê o modelo dela? Porta Vamos criar um GameObject Create Empty Isso aqui, ó E a gente vai jogar dentro da nossa porta Aqui a gente vai deixar na posição 0 0 e 0 Deixar esse objeto na posição 0, 0, 0 Ele vai ficar aqui, ó, no canto Então vocês arrastam ele mais ou menos pro meio da porta Aqui assim E mais ou menos pro meio também aqui em cima Por questões visuais mesmo Não tem necessidade, mas E agora Eu não quero que ela gire nesse lado Porque aqui é a minha Como pode dizer? Aqui é a minha Minha maçaneta Ou o que que for, né? Eu quero que a dobradiça seja desse lado Então eu vou arrastar pra cá Aqui vão me dizer Ah, não tô conseguindo ver direito onde a dobradiça tá Tu vem aqui Nesse quadradinho colorido Clica nele E adiciona um gizmo Essas coisas aqui, ó Ó, vai aparecer um símbolozinho Um símbolo verde Dizendo a posição do objeto Tu não tá vendo? Vem aqui em gizmos E aumenta o tamanho dos gizmos Gizmos são todos esses símbolos da Unity Da câmera, luz e tudo mais Ó, esse é o gizmo Eu vou deixar ele um pouco menor Aqui, ó Dividindo o tamanho do gizmo Beleza? Então aqui tu vai poder ver bem onde é que tá o objeto A gente vai posicionar ele Na... Aqui, ó Então aqui é pra ser a dobradiça, no caso Onde que o objeto vai dobrar em si Agora você tira ele da porta Desfilia ele Agora eu vou renomear isso aqui pra Porta Pronto E agora eu vou filiar A minha porta normal A esse objeto Ó Agora tu tem aqui tua porta normal, né Aí você vem em rotacionar E tem que tá em pivote aqui Não pode tá em center Tem que tá em pivô Aqui, ó Você gira Ela já vai girar No certo que ela é pra girar No... No eixo certo Bem no canto Onde é que ela é pra girar Então O que que a gente vai fazer Deixa eu rotacionar esse objeto como 180 Ele vai ficar pra cá Porque a porta vai abrir pro lado de lá A gente vai precisar criar um script agora Antes eu vou adicionar os colisores nela A porta Eu quero... Eu não vou poder adicionar mesh collider aqui Porque vai dar erro Eu preciso Saber Eu preciso Deixa eu ver o que que eu vou fazer Como eu vou poder Eu vou ter que barar o movimento da porta depois Eu vou precisar adicionar um collider na porta direto Que é o objeto que vai ter o script Então aqui Nesse objeto que eu modelei Vocês não adicionam nada Porém Ele vai só ficar com essa mesh dele E os fiotes dele E tu vai adicionar É... Um colisor aqui Então vai dele compondo Digita box Pronto Tá aqui o box collider A gente vai deixar ele do tamanho da porta Mais ou menos Então vamos diminuir o size Ou vamos diminuir aqui no x Tá da largura da porta mais ou menos Vamos botar 0.18 Agora a gente vai alterar A posição dele no y O tamanho dele também Vou aumentar aqui pra 3 De repente um pouco mais Vamos alterar pra 3 3.2 Beleza E aqui vamos botar 0.1 Vai precisar de mais um pouco 3.3 E aqui vai ser 0.15 Ó Ficou na... Tá a largura certa E a altura certa já Vamos deixar ele pro lado Só que no eixo z Vocês vêm aqui e deslocam Ó Ele tá muito fininho ainda Vocês vão encher em 1.5 Então Tá quase certo 1.4 E aqui tem que diminuir o local dela 0.7 1 Beleza Ficou mais ou menos No que era pra ser Acho que vamos botar 1.4 2 1.42 Tamanho É aqui Menos 0.71 Então esse vai ser o colisor Da porta Se eu der um play Ó Eu tento ir contra Já não dá pra ir Depois eu vou explicar Por que eu tô adicionando O colisor assim Manualmente Vocês vão entender melhor O que eu vou fazer agora Eu vou Deixa eu ver o que acontece Se eu adiciono o mesh collider aqui Não Não posso ADD Mesh collider Deixa eu ver o que acontece Acho que não acontece nada É Não acontece nada Então adicionar mesh collider Não adianta Vamos continuar com o box collider Depois que você adicionou Esse box collider Esse ele vai ficar assim Você pode até minimizar Não quer mais ver Você vem em add the component Edita box de novo Dá pra adicionar mais um box collider Esse agora Ele vai Ter a função De detectar a colisão Vou deixar o cliro pra cá Deixa eu até botar a porta Num lugar mais Visível Você Vamos ajeitar aqui A posição Do box no Z A altura desse outro é 3.3 Então vamos botar 3.3 também E ele está em 0.15 0.15 Beleza A largura é 1.42 Vamos botar 1.5 Ele é pra ficar só pra você detectar a colisão Então E aqui nós temos que aumentar essa largura aqui O X Aumentar Sim ó Aliás aqui eu posso colocar 2 Porque eu é pra entrar nesse colisor E aqui vamos deixar 2.5 Maravilha Não Vamos deixar 3 mesmo O que vai acontecer? Eu vou ter que marcar esse aqui Striker Esse de cima não Esse De cima é o pequeno da porta Você não marca Só marca o Striker Nesse de baixo aqui Que é o grandão Então Vamos dar um play Ó Você já pode atravessar o colisor com o Striker Mas o colisor pequeno você não atravessa Então ele já vai detectar a colisão E já vai fazer a função de barramento Que é o que nos interessa Vocês tem que prestar bastante atenção Nessa montagem da porta Que ela tem que ser bem certa Bom Agora a gente vai criar um novo script Então direito Create C sharp script Vamos chamar de porta Vamos dar um enter Agora que a gente vai começar A editar o maravilhoso script Bom Primeiramente a gente vai Dar um requerido component Para requerer Requerir o componente Audio source Então Requere Requere component Abre parênteses Type of Qual componente que eu vou requerir? Audio source Então ele vai adicionar automaticamente Um audio source No meu objeto Que tem isso aqui Para Porque esse objeto No caso porta Ela vai emitir som No caso som de porta abrindo Ou porta trancada Enfim né Então ele vai adicionar automaticamente Por que que estou dando erro? Não sei Vamos ver Vamos só salvar Mas como é que está dando erro? Se não aconteceu nada Requere Component Type of Audio source Fecha aqui Fecha aqui Ah tá Não tem ponto vírgula aqui Tá certo Não tem ponto vírgula No requere component Eu sempre esqueço disso Enfim Agora a gente vai precisar Declarar um monte de variável Aumentar o tamanho do script Primeira vai ser Vamos apagar isso aqui Fica mais fácil Ler o código Vai ser uma private Que eu não vou precisar ver né Na bin Spector Vai ser do tipo Ball Que é verdadeiro ou falso né Uma vai indicar se a porta está aberta ou não Então Está aberta Então se ela está Vai dizer se a porta está aberta ou não A outra vai dizer se eu posso abrir Então o nome você pode abrir Ela aqui vai dizer se eu estou dentro desse colisor Da porta aqui Esse Cadê Esse colisor grande aqui Se eu estiver dentro Eu vou poder abrir Então essa variável vai ficar verdadeira né E eu vou ter mais uma variável Que é o aviso trancada Ela vai ser responsável por Por mostrar o aviso na tela De que a porta está trancada Se eu marcar a boleana trancada né Vou dar um ponto vírgula Agora eu vou precisar de Uma public ball O nome dela vai ser Movimento porta Movimentar porta A porta só vai se movimentar Se essa variável estiver verdadeira Então se o meu caractere controller Collider com Com a porta Aí eu vou deixar essa variável falsa Pra não dar erro Da porta atravessar o player no caso Então a porta não vai atravessar o player Vai ser bem legalzinha O que a gente vai ter ainda É uma variável está trancada Essa variável está trancada Você vai poder marcar opcionalmente Porque eu quero que tu possa Copiar essa porta E usar Em tudo que é lugar Assim como tu bem quiser Então Se tu quer que a porta seja trancada Sua marca variável está trancada Se tu quer que ela seja uma porta normal Deixa desmarcado Vai ser bem dinâmico E o script vai fazer tudo automaticamente né Se é trancada Vai aparecer o aviso Está trancada Está com a ação de trancada E se não está marcada Ela vai abrir como uma porta normal Tudo mais Então vai fazer bem dinâmico Agora a gente vai Para o presídio de um public Audioclip aliás Para jogar áudios né Eu vou precisar do som Do barulho da porta abrindo né Então porta normal Barulho de porta sim Eu vou precisar de um barulho De porta trancada Só esses dois barulhos que eu vou precisar Eu vou precisar de uma private float O nome de uma Vai ser o cronômetro do aviso Que eu vou usar para deixar tipo o aviso Só 4 segundos na tela Então eu vou precisar de um cronômetro E eu vou precisar de um outro cronômetro Que é o cronômetro movimento Para dizer quantos segundos que o porta vai ficar se movendo Porque o lerp ele é muito lento Então tipo Eu vou usar vector 3.lerp Ele demora demais para chegar nos números exatos Quando ele está naquela Quando ele está quase terminando o movimento Ele começa a ficar muito devagar Então eu vou usar um cronômetro Para limitar o tempo que ele fica se movendo Eu vou dar uma public font O nome vai ser fonte Para eu jogar uma fonte Para aparecer as mensagens na tela Eu vou precisar de uma public float De novo Que é o número com vírgula O nome vai ser velocidade de giro Eu vou dar 20 como velocidade de giro inicial Eu não aconselho deixar muito mais rápido Que isso Porque pode dar bug no caractere controller De repente Ele não é para acontecer Eu vou fazer um script para isso não acontecer Mas se a porta gira muito rápido Pode acontecer dela atravessar o caractere controller Então eu aconselho sempre a deixar uma velocidade baixa 20 é uma velocidade boa E é a prova de bugs Então eu aconselho deixar em 20 20, 30 também pode ser Vamos precisar de uma private float agora Que vai ser a rotação fechada e a rotação aberta E a rotação aberta E eu vou determinar nessas duas variáveis Os dois extremos Como vocês podem ver aqui no meu objeto Ele vai estar girando no eixo y Que é esse eixo verde Tem o x que é o vermelho O y que é o verde E o z que é o azul Então eu vou estar girando no eixo verde Que é o meu eixo y Então eu vou pegar A posição inicial dela No mundo, no caso Vamos supor que a tua porta esteja assim De lado Ela sempre vai começar fechada Aí tinha que dar uma saída rápida Voltei já Enfim Supondo que a tua porta esteja Assim Tu tem um corredor de enviesado Sei lá porquê Aí a posição inicial dela vai ser isso aqui Eu vou pegar a posição inicial dela Que é 130 Vamos dar 135 E eu vou pedir qual que é a posição final dela Que é 135 mais 90 Que seria assim Mais ou menos assim Que é a posição dela aberta no caso Então você pode deixar em qualquer posição que tu quiser Tu não vai precisar de animações nem nada Eu vou fazer um sistema bem dinâmico Que faz tudo por automático Então ele vai pegar as duas posições No eixo y no caso Que vai ser a rotação que eu vou fazer Agora nós vamos para a nossa void start O que a gente vai dizer aqui no start Deixa eu ver Vamos dizer que a variável está aberta Recebe false Eu não quero Que a porta vai sempre começar fechada Vamos fazer essa regra Aviso trancada Vou receber false também Não é a variável está trancada Essa aqui tu pode opcionar Pode dizer se tu quer ir trancada ou não É o aviso trancado É o que vai fazer o aviso aparecer na tela Aqui tu vai dizer A rotação fechada Vai ser igual a rotação inicial da porta Que é o transform.euleranglesangles.y Que é a minha rotação em y Que é aquele eixo que eu vou fazer a rotação É a rotação aberta É a rotação da própria porta Então transform.eulerangles.y Que é a rotação inicial dela Mais 90 90 graus no caso Que é o que uma porta faz Ela está em 0 graus Ela gira em 90 Ela fica aberta Ela gira menos 90 Ela fica fechada Então é isso que eu vou fazer Só que tem um porém Supondo que a tua porta Esteja na rotação número 300 Esteja com 300 graus Aqui ó Vamos para a unit Fica mais fácil de explicar A rotação do y 300 Ó Se eu Opa 300 Ó Se eu começar a girar ela 90 graus Mais Ó Ela vai lá para o 400 Ó Já está em 400 500 E vai indo né Só que isso na prática não funciona Porque depois do 360 Ela vai para o 0 E depois começa de novo 0 1, 2 Que é o círculo dos graus Então eu vou ter que pedir Eu vou ter que pedir Fazer uma checagem Eu vou pedir If Se a rotação aberta For maior do que 360 graus Aí eu não posso dizer Tipo Pelo cálculo que eu fiz aqui Ela vai para 380 400 Enfim né Então eu vou ter que fazer Ela pegar um número Pequeno Que é o número correto dela Então se for maior do que 360 graus Eu vou dar a rotação correta dela Vamos pegar o calculador aqui Supondo que tu tenha O que que eu vou fazer Eu vou dar Vou dizer que a rotação aberta Vai ser igual A posição Eulorangus Y A posição atual dela né Mais 90 Menos os 360 graus Ok ó Vamos explicar isso aqui Então se for maior do que 360 Vamos supor que minha rotação era 300 Aí eu somei 90 Então era 300 Eu somei 90 Ficou 390 Então A rotação nesse ângulo aqui Normal na verdade é 30 Ó Vocês podem ver Se eu rotacionar aqui ó 390 Ó Eu vou dar um gameplay Ela vai para 30 Porque a rotação 390 é a mesma coisa do que 30 né Então para descobrir qual rotação Que é a minha inicial Eu vou pegar a minha rotação atual Que é no caso 300 Vamos supor né Mais 90 Ficou 390 Menos 360 graus Então menos 360 Que é os graus máximos né O máximo Ficou Já descobri que são 30 graus Então se eu excedi A minha rotação Em 360 graus Foi mais do que isso Eu vou normalizar ela Para não dar erro nenhum Agora a gente pode fechar Nossa Void Start Vamos para a nossa Void Um trigger enter E eu vou pedir qual colisor Que entrou Collider Other Então o player Que vai poder abrir Fechar portas Agora eu vou pedir If If Other Que é o colisor Que entrou Que é o objeto Que entrou no colisor .gameObject .compareTag For igual a player Então Player Então se o objeto Que entrou no colisor Tiver a tag player A minha Variável pode abrir E vai ficar verdadeira E agora eu vou usar O OnTriggerExit Eu vou copiar essa Void E dar um CTRL V Aqui embaixo Void OnTriggerExit Se o objeto Que saiu Foi o player Isso aqui fica falso Pode abrir Fica falso Então eu só vou poder Mexer na porta Se eu tiver dentro Do colisor Dela Daquele colisor Grandão Que detecta Se eu estou perto Dela ou não Agora a gente vai A gente vai ter que Para Void Update Aqui eu vou pedir If Está trancada Igual a falso Então se eu não Marquei aquela opção Que a porta está Trancada Aí eu vou poder Mexer nela Eu vou poder Abrir e fechar ela Então Agora eu vou perguntar If Input .getKidonE Se eu apertar Letra E E Eu estiver Movendo Minha Movimentar Porta Igual ao True Ou seja Eu estiver movendo Minha porta Aí eu vou Se minha porta Já está em movimento E eu interagir Com ela Ela só vai trocar A rotação Então se ela está Fechando Eu apertar E Ela vai começar A abrir Então eu só vou Inverter o comando Atual dela Então o cronômetro Do movimento Esse carinha aqui Vai receber False Quer dizer Vai receber 0 Porque eu Eu vou Citar um Tempo de movimento Para a porta No caso 4 segundos Dependendo da velocidade Aí Como eu estou Começando um novo movimento Para a direção contrária Eu tenho que zerar Esse cronômetro Depois vocês vão ver Eu vou fazer o cronômetro E o que vai acontecer Eu estava Abrindo Ou fechando No caso Ou abrindo Eu tenho que inverter A minha variável Então Se está Essa variável Está aberta Vou receber o contrário Dela Então Igual Exclamação Que é o Sembro de negação Está aberta Então se essa variável Estava verdadeira Ela vai ficar falsa E se ela estava Falso Ela vai ficar verdadeira Então ela vai receber O contrário dela Porque o movimento Vai ser baseado nisso Eu vou perguntar Se essa variável Está verdadeira Ela vai girar Para a direita Se está falsa Vai girar para a esquerda Então Vai ser baseado Nessa variável O movimento Eu vou dar um Audio.stop Para parar Qualquer áudio Que esteja tocando Naquele audio Source E vou dar um audio .plyonshot E agora Eu vou pedir Qual áudio Que eu vou tocar Eu vou tocar O áudio Da porta Audio clip Porta normal Audio Audio Audio.plyonshot Porta normal Então se eu apertar E e a minha porta Estiver se movendo Vai acontecer isso Agora eu vou pedir Else if Se não Else Else if É se não Se Agora eu vou impor Uma outra condição Se eu apertar a letra E Então input GetKidon E E Pode abrir Se estiver verdadeiro Cadê Eu Pode abrir Pode abrir Pode abrir Então se eu estou Dentro do colisor Se eu apertar a letra E Eu estiver dentro do colisor E Está aberto Estiver verdadeiro Vamos pôr mais uma condição E Movimentar Estiver falso Se eu não botar E Esse movimentar Estiver falso Ele vai dar conflito Com esse if De cima Então tem que E Movimentar porta Igual a igual a falso Então aqui eu impus Um monte de condição Se eu estiver dentro do colisor Dentro daquele colisor Perto suficiente Para a interagir com a porta Se eu apertar E Se a porta estiver verdadeira E se ela não estiver Se movendo no momento Aí O que vai acontecer Eu vou dar um audio .plionShot Eu vou dar esse mesmo audio aqui Audio .plionShot Porta normal E Eu vou deixar essa variável Movimentar porta verdadeira Toda vez que essa variável Ficar verdadeira Ela vai movimentar a porta Dependendo da condição Dessa variável Estar aberta Se ela estiver falso Vai movimentar para um lado Se ela estiver verdadeira Vai movimentar para o outro Agora eu vou ter que copiar Esse if aqui Esse é o if Então ctrl c Ctrl v Só agora eu vou pedir Uma outra variável Se está aberta Estiver falso agora Antes era se está aberta Está verdadeira Agora se ela está falsa Aí o que vai acontecer Eu vou movimentar também Não tem muito sentido O que eu tinha feito aqui Deixa eu dar uma olhada Eu tinha programado Esse script agora pouco Mas estou vendo Que não tem muito sentido Deixa eu fazer uma coisa assim Então Vou tentar Eu vou botar E Está aberta Igual a igual a false Ou Está aberta Igual a igual a true Não Aqui vai condizer Todo o if Já Não pode Eu acho que nem precisa Dessa variável Aqui Toda vez que eu apertar A letra e E a porta não estiver Se movendo Ele vai mover a porta Então não precisa Desse outro if Só fazer isso aqui Se eu apertar a letra e E eu Estiver perto suficiente E não estiver se movendo Eu vou botar a porta Para se mover Bom O que a gente Deixa eu ver Eu fecho esse if aqui E esse é o if Tá Eu fechei esse if Eu fechei o if do Está trancado Agora eu vou precisar Fazer os cronômetros E tudo mais Aliás Antes eu pedi agora Vou comentar Porta trancada Vamos pedir If Eu apertar a letra e Mas Tá Se eu apertar a letra e E Eu estiver suficientemente Perto da porta Então pode abrir igual a true E A minha variável Está trancada Estiver verdadeira Quer dizer que eu não quero Que a porta abra Aqui Isso só vai acontecer Se a variável Está trancada Está falsa Aqui eu fecho o if Isso é um if Aqui eu vou pedir outro if Se eu apertar a letra e E eu estiver perto suficiente E está trancada Igual a true Aí o que vai acontecer O meu Aviso trancada Vai ficar verdadeiro Essa aqui A vista trancada Fica verdadeiro E eu vou pedir If Se nenhum áudio Estiver tocando Então If Audio .isplaying Só que com o símbolo De negação aferente Que é a exclamação Então se Não tem nenhum áudio Tocando Aí eu vou dar um Audio.plyOnShot Só que qual áudio Não é esse áudio Porta normal Eu quero tocar o áudio Porta trancada Beleza E aqui termina o if Agora vamos fazer Vamos comentar de novo Cronômetro Porta trancada O que vai acontecer? A gente vai pedir If Se Esse aviso foi Ativado Se Aviso trancada Ficou verdadeiro Então se eu interagir Com a porta Enquanto ela estava trancada Aí é para aparecer Um aviso Na tela Que vai durar tantos segundos Então o cronômetro do aviso Vai receber Mais igual Time.deltaTime Quanto vírgula E aqui eu vou pedir E aqui eu vou pedir Se esse cronômetro Do aviso For maior ou igual Do que 3 3 segundos No caso O que vai acontecer? O meu aviso Trancada Fica falso Então vai desaparecer O aviso Da tela E o meu cronômetro Volta a zerar O cronômetro Igual a 0 Então Se eu interagir Com a porta Enquanto Se ela está trancada E eu interagir Com ela Essa variável Fica verdadeira Vai aparecer o aviso Na tela E vai começar A contar o cronômetro Depois de 3 segundos Aí O cronômetro Vai deixar a variável falsa E vai zerar o cronômetro Então o aviso Vai ficar 3 segundos Na tela Dizendo essa porta Trancada Ou o aviso Que tu colocar Agora eu vou precisar De um cronômetro Para o movimento O cronômetro Do movimento O que que vai ser? A gente vai perguntar If If movimentar porta Se tiver verdadeiro Movimentar porta Não era movimentar porta Movimentar Mo-i-ment Nossa Erei feio É Mo-vi-mentar Mo-vi-mentar porta Vamos substituir todas as Todas as variáveis Agora Mo-vi-mentar porta Mo-vi-mentar porta Mo-vi-mentar porta Mo-vi-mentar porta Beleza Agora tá certo Se Mo-vi-mentar porta Tiver verdadeiro Agora vamos pegar Outro cronômetro O cronômetro Do movimento Aqui ó Então O cronômetro Do movimento Vai receber mais igual Time Time Pondeltatime E eu vou pedir a mesma coisa If If O que que eu vou pedir? Se o cronômetro do movimento Esse carinha aqui Tá For maior ou igual A 2 segundos Mais O que eu vou fazer? Eu vou fazer 75 Que é um valor bem grande Dividido pela velocidade do movimento Velocidade de giro No caso Então Quanto mais devagar For o A tua velocidade De movimento Mais tempo vai ter que ter aqui ó Supondo que Eu tenha 75 De velocidade de giro Lá em cima Então vai dar 3 segundos Pra eu me mover 75 É uma Uma girada Bem rápida No caso né Então ele vai dar 3 segundos De movimento No máximo Agora se eu tiver 20 De Vamos pegar o calculador Se eu tiver 20 De movimento Lá em cima 20 já é um pouco mais lento Pra eu mover Então eu vou pegar 75 Dividir por 20 Vai dar 3.75 segundos Mais os 2 segundos Então Em vez de Se Antes estava com 75 De velocidade Eu tinha só 3 segundos Agora com 20 de velocidade Eu vou ter 5.75 segundos Pra Pra porta fazer a rotação dela né Então é um bom tempo já Então Se o cronômetro Do movimento For maior Do que esse tempo Que eu estipulei ali A variável Movimentar Porta Vai receber Falça Vai parar de mover né O cronômetro Do movimento Vai receber 0 Pra eu poder Usar ele Outras vezes O que mais? Agora eu vou pedir Se a porta Estava aberta Se está aberta Igual a true Aí ela vai ficar Falça Está aberta Igual a false Agora eu vou mudar Um else Else Vamos só copiar Esse if aqui E se está aberta Igual a false Ela fica Verdadeira Então O que acontece Aqui? Se ela estava Verdadeira Quando ela para De mover Ela fica False Se ela estava Falça Ela fica Verdadeira Está aberta Será que está errado Esse nome também? Está trancada Está aberta Cadê você Variável Está aberta Não sei porque Ele está ficando Vermelho lá Ó Hasta Nossa Mãe É está Está aberta Igual a false Else Está aberta Igual a true Beleza Aqui fecha O cronômetro Fecha Nossa Void update Aqui Vamos dar um enter E vamos fechar Ó Saiu o vermelhinho Maravilha Então aqui Está aberto Fica true Eu vou fechar Três chaves Vai fechar Minha void update Agora eu vou Para outra void Primeira é Voidongui Na voidongui Eu vou fazer Aparecer Só o aviso Caso Caso Pode ser Trancada Eu interajo Com ela Então Minha gui Ponto Skin Ponto Fonte Vou receber Fonte Que é aquela Minha variável Que eu Linkei Que eu Criei aqui Fonte Para linkar Uma fonte Qualquer A minha gui Ponto skin Ponto lábio Ponto font size Vai receber Vai receber Vai receber A tela A altura De tela Então screen Ponto Regt Dividido por 20 Eu já expliquei isso Em vídeo anterior Dessa série de terror Que O tamanho da fonte É dado em pixels Então se eu tiver Vamos supor Calculator 900 pixels de altura Opa 900 pixels de altura Eu vou dividir por 20 E vai ficar um tamanho Ah vai ficar um tamanho 900 Dividido por 20 Vai ficar com o tamanho 45 de fonte Então isso vai ser Mais ou menos De um tamanho Para a minha tela Se eu tiver só 600 pixels De Quer dizer 480 pixels de altura Vai ser menor Então vai deixar O texto proporcional Para o tamanho da tela Não vai tipo Sair da tela O texto Essas coisas Então o que eu vou pedir agora Eu vou pedir If Se aquela variável Aviso da porta Estiver verdadeira Aviso trancado Igual a gottrum Aí eu vou fazer Aparecer o aviso Então eu vou criar um Gu Ponto label Agora eu vou dar um NewRect E agora eu vou Citar as posições Tela Ponto largura Então Screen.widit Dividido por 2 Menos Screen.widit Dividido por 5 Vamos copiar Screen.widit Dividido por 5 Vamos dar uma vírgula Agora ele vai pedir altura Então vamos copiar isso aqui Se eu trocar o tamanho Se eu troco o widget por Hegt 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 Então screen.widit por 2 Menos Screen.widit por 16 E agora ele vai pedir o tamanho da letra Do meu texto Então o tamanho da largura do meu texto Vai ser a tela Ponto largura Dividido por 2.5 Aí tem que botar a letra F Como trata-se de float E a altura do meu texto vai ser Tela.altura Dividido por 8 E Está feito o meu quadro de localização Agora ele vai pedir um texto Para eu colocar Eu vou deixar de novo um vídeo na descrição do Quer dizer Vou deixar um link na descrição desse vídeo Mostrando como se usa esse screen.widit Screen.widit que eu já expliquei bastante vezes Vou ter um vídeo explicando bem certo como funciona Bom Aqui agora eu vou botar o texto que é para aparecer Eu quero que apareça esse seguinte texto A porta Está trancada Agora eu posso fechar E ponto vírgula Então está feita a nossa void jung Se eu aviso se está verdadeiro Vai aparecer O textinho Só vai precisar de mais uma void FixedUpdate Que é para fazer o movimento da porta A mais importante de todas Por que ela está no FixedUpdate? Para proporcionar um movimento mais contínuo Mais exato Dá para dizer Ela tem uma taxa fixa De chamada dos frames Então ela é mais indicada para fazer Movimento Uma abrida de porta Todas essas coisas que envolvem o movimento Principalmente Dirigibore Principalmente Aí tu usa o FixedUpdate Agora eu pedi If Movimentar porta estiver verdadeiro Estiver verdadeiro E Está aberta Estiver falso Eu vou girar para um lado Agora eu vou fazer um else 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 if Vamos copiar O ver pode estiver verdadeiro Mas Está aberto Estiver true Aí eu vou mover para o outro lado Agora Como é que vai ser o nosso comando de direção? Primeiro a gente vai citar a direção Que ele vai se mover Então Vector3 Vamos dar um nome Rotação final Vai receber um novo Vector3 E qual vai ser a A posição Eu lembro que eu só vou girar No meu eixo y Que é o verdinho Que eu tenho o eixo x Y e z Eu só vou girar no y Então Vai ser 0 Vírgula O eixo que eu vou girar Então Algum valor E vírgula 0 Aqui Qual o valor que eu vou botar em z? Quer dizer No y A rotação aberta Aqui eu descobri As duas rotações aqui Eu vou colocar a rotação aberta Beleza? Aqui eu posso fechar E Agora eu vou dar um transform .eulerangles Angles Sei lá Vai receber um vector3 .lerp Agora ele vai pedir De qual rotação que eu vou girar Para qual rotação que eu vou ir E em quanto tempo eu vou fazer Essa rotação Então Eu quero girar Da minha rotação atual Então Que é o meu transform .eulerangles Agora Para qual posição Para qual rotação que eu quero girar Eu quero girar Para a minha rotação final E em quanto tempo eu vou fazer isso Eu vou fazer em Time.tratoTime Vezes A minha velocidade de giro Cadê você? Velocidade de giro Velocidade de giro Só vou abrir um parênteses aqui Time.tratoTime Vezes Abre parênteses Velocidade de giro Dividido por 50 Por que eu estou fazendo isso? Para dar uma exatidão maior Enquanto tu quer girar Se não teria que ficar fazendo Eu quero que gire a 1.2 A 1.3 Então assim tu pode dizer Eu quero que gire a 1 A 2 A 3 Direto Que tu vai ter uma Precisão maior Na velocidade que tu quer designar Então aqui está feito Agora eu vou copiar Esse comando aqui Esses dois aliás E vou copiar Para esse aqui de baixo Só que Em vez de eu girar Para a rotação aberta Eu vou girar Da minha posição atual Que eu já estou No aberto Eu vou girar para a rotação Rotação Fechada Mas é rotacão Não totacão Rotacão Fechada R caramba Rotacão Fechada Ué Não declarei essa variável Rotacão Rotacão Fechada Vamos copiar lá É Estava escrevendo erado Estou meio Desligado Então Está feito Se ele está Se está aberto Está falso Ele vai Rotacionar para a posição De aberto Se está aberto Está verdeiro Ele vai rotacionar Para a posição Em que ele está fechado Em tanto tempo Como eu defini aqui Vamos salvar Vamos ver se não tem nenhum erro Sempre tem Sempre tem Não teve Meu Maravilha Milagre Agora a gente vai adicionar O script porta Na nossa porta Opa Maravilha A gente tem um audio source Desmarca a opção Play on awake Dá para encolher Esses box collider Aqui O que a gente vai fazer A gente vai Linkar os dois áudios Abrindo porta Na porta normal E o porta trancada Na porta trancada Aqui ele está pedindo Uma fonte Nas outras videoaulas Eu já tinha usado fonte Então eu vou usar a mesma Aqui ó E a velocidade de giro Eu tinha designado 20 No script Eu vou deixar 20 Que eu acho que é uma boa Olha o que acontece agora Vamos lá na porta Eu venho aqui Ela abre E ela fecha Ó posso também mudar o movimento Fica abrindo e fechando Vamos aumentar essa velocidade Para 40 E vamos deixar ela girada certa Zero Deixa eu dar uma Maximize um play Fica mais legal de olhar Ó E tá Eu estou ouvindo o áudio Que está bem legalzinho Tá funcionando maravilhosamente Só que o que acontece Se eu ficar aqui parado Ó E apertar E A porta me atravessa E eu não quero que isso aconteça Ó Assim eu não consigo atravessar a porta normalmente Mas nem quando eu estou investindo contra ela Se eu aperto E E fico parado Ela me atravessa Então o que eu vou fazer Eu vou criar um script para o player New Create C Sharp Script O nome vai ser Checar Colisão Colisões E esse script aqui eu já posso adicionar no player Vamos mostrar para o player Aqui o player Vem para cá Você Agora eu vou editar esse script Checar colisões Ele é um script bem curto Bem curto mesmo Se abrir o meu mono develop Então o que a gente vai fazer Eu vou precisar de uma variável Uma só Do tipo Vai ser private Do tipo Caractere controller O nome vai ser controlador Ponto vir Na nossa void start O que vai acontecer O meu controlador Vai receber o componente Então igual get component O componente Caractere controller Controller do meu player Então vai receber o componente Caractere controller Como ele já está no meu player Eu só preciso dizer isso Agora eu vou pedir Perguntar uma void Tem uma void aqui Chama-se void On Controller Collider Hit Então Essa void Detecta Com o que Que o caractere controller Está colidindo No momento Essa void Funciona no caso Com objetos Que tenham O caractere controller Esse componente aqui Então On controller Collider Hit E eu vou pedir Controller Collider Hit Isso aqui Eu vou pedir Hit Com qual hit Que eu colidi Agora O que eu vou pedir If Se o objeto Que eu colidi Então Hit Ponto GameObject Ponto CompareTag For Porta Então se o objeto Que eu colidi Que tiver tag Que tiver tag Porta O que vai acontecer Eu vou Eu vou Alterar uma coisa Desse script Aqui No caso Eu primeiro Eu vou dar Um GameObject Vou declarar um GameObject Com o nome Porta O que que vai ser Esse GameObject Porta Vai ser o objeto Com que eu colidi Então Hit Ponto Collider Ponto GameObject Então Esse GameObject Porta Vai ser o objeto Com que eu colidi Agora Eu vou dar O nome do script Tem que ser o nome Do script Que eu quero mexer No caso O nome desse script É porta Então Porta E eu vou dar Um nome agora Para essa variável Vai ser Componente Que essa porta Componente Vai ser A minha porta Que é o objeto Que eu colidi Ponto GetComponent Qual componente O script Porta Que é o mesmo nome Aqui Então Eu vou estar pegando O script O script Do que eu colidi Se eu colidi Com essa porta Aqui Eu vou estar Pegando Esse componente Aqui Esse script Ele é um componente Eu vou estar Pegando ele Aqui eu já peguei Agora o que eu quero fazer Eu vou dizer que O meu Componente Esse aqui Ponto Movimentar Porta Que é o nome Dessa variável Que controla o movimento Vai receber Falso Então Vai parar De movimentar Então se Eu colidi Com o objeto Chamado porta A porta Que eu colidi Vai parar De se mover Assim que vai funcionar Vamos salvar E vamos testar Só Agora Aqui está O que eu estava Falando Você Eu adicionei Todos os colisores Nessa porta Aqui Porque é ela Que tem o script E é ela Que vai ter Que ter A tag Então Na outra Isso aqui Eu tinha adicionado Antes Então você Vem na sua porta Você vem Em add tag E digita Porta Agora Na sua Querida Porta Aqui Você vem Nas tags E clica Na porta Agora a gente Já vai poder Testar Ó Vamos abrir Se eu Fechar a porta Ó Ela Para de se mover Quando ela Bate no player Vamos adicionar 30 de movimento Como eu tinha falado Mais lento Vamos fechar a porta Ela ainda atravessa Porque está Está rápida a rotação 20 Como é o padrão Agora não é Para atravessar É Não sei Por que Que ainda está Atravessando Essa carnixa Mas pelo menos O que que ocorre Ó Vamos desativar Esse script Aqui do Do nosso player Ou Checar colisões E vamos aumentar Velocidade da porta Já Ó Se a gente Tentar Andar contra Ó Vamos fechar Cadê Fecha Caramba Ué Mas não desativei O script Player Vem Checar colisões Hum Tá Vamos tirar O script Então Não sei Ele não desativou Bom Olha o que acontece Nós vamos Avançar Contra a porta Quando ela está Fechando Ó Tu atravessa a porta E ela continua Fazendo o movimento Dela Vamos abrir Vamos abrir Tu consegue avançar Contra a porta Com esse script Aqui do Checar colisões No nosso Querido player A porta vai parar Quando tu avançar Contra ela Vamos fechar agora Ó Ela para De se mover Então Essa que é a intenção Então Está mais ou menos Feito o nosso Esquema de porta Só preciso Você precisa Ajeitar ela Nos lugares Bem certos Que tu quer Eu vou deixar Ela aqui No meio E No canto Correto Ajeitar Ela aqui E altura Pronto Agora vamos pegar O nosso player Aqui está a porta Vamos dar um E Ó Barou no player Ela abre Tranquilamente E Fecha Tranquilamente Tá Mas ela está invertida Segundo vocês Então tá Vamos pegar Vamos Girar 180 Vamos trazer ela Para cá Pronto Aqui está A nossa portinha Funcionando Normal Está tocando os áudios Tranquilamente Carniça Tocando os áudios Tranquilamente Agora o que vai acontecer Eu vou Marcar a minha variável E está trancada Só marca ela Agora eu vou tentar Interagir com a porta Deu problema Deixa eu ver Eu provavelmente errei Alguma coisa No script da porta Aqui para cima E está trancada For igual A False Ah tá Eu acho que eu fiz outra coisa Está trancada Não Não é Está trancada Que fica False Eu aviso Trancada Que fica False No start Ai caramba Eirinho bobo Agora vamos lá Ó Eu vou só interagir Com ela agora Ó Aparece o barulho Pelo menos eu estou ouvindo E aparece a porta Está trancada Eu aviso Aparece Desaparece Depois de tantos segundos Agora se eu for aqui Agora se eu for aqui E apenas desmarcar Eu já vou interagir Com a porta normalmente Maravilha Então está funcionando o esquema de porta Para quem quiser Eu acho até melhor Tu vem nesse box collider Aqui Ele deixa um pouco mais largo Opa Não é aqui Não é aqui É esse 2 Aqui ó Dá uma largura maior Para ele Assim ó Acho que sim Fica melhor E aí você bota a porta No teu cenário Conforme tu bem preferir Tá funcionando aqui Tá aborando nossos movimentos Vamos fechar a porta Ó Fechou Mais do que bem Não conseguem me Ir pra lá E tá funcionando Então a estrutural Fica por aqui Tá funcionando Nossa querida porta Até mais galera Fui